Joy Boy, o primeiro pirata, deixou um tesouro lendário para a próxima geração e Gold Roger o encontrou nos tempos atuais, porém não conseguiu utilizar a totalidade do tesouro One Piece um dos motivos foi a falta das armas ancestrais, mas existe outro motivo ele esqueceu a corda que liga todos os homens, a chave para One Piece, o chapéu de palha sabemos que Joy Boy atou um nó de haki do rei para o futuro, então o que ele deixou no chapéu de palha? quer saber tudo sobre a chave para One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo muito legal meio que tentando comprovar algumas teorias que eu tinha aqui preso dentro da cachola o chapéu de palha é uma chave para o tesouro One Piece? olha só, esse nózinho, dá para falar que é um nózinho, esse nó que Joy Boy deixou para o futuro com o haki do rei mais absurdo de todos, é uma dica muito preciosa de como o chapéu de palha sim, é importante e vai ser utilizado para ativar o tesouro One Piece assiste até o final porque vai explodir a sua cabeça, vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias se você é novo no canal, assiste na maciota, se gostar eu peço para você se inscrever agora se é da pior geração, dispara um nó de haki aí nesse like para dar uma força para esse vídeo agora com vocês, tudo sobre a chave para abrir o baú do tesouro One Piece vamos lá galera, eu sempre falo para vocês que eu sou apaixonado pelas características únicas do mundo de One Piece aquela sensação de simetria não natural com os quatro mares divididos pela Red Line, pela Grand Line pontos tão importantes da trama que estão literalmente retratados até mesmo do logotipo de One Piece sim, se você não reparou nisso, você olhar bem aqui vai ver que tem os Calm Belts todo o nome do One Piece sendo a grande rota, a letra O sendo a montanha reversa indo até o P como sendo o paraíso esse lufinho vermelho aí é a Red Line obviamente e o C e o E sendo o novo mundo isto por si só era muito legal visualmente mas uma coisa acaba se destacar ainda mais no logo e na história a corda sim, notem que a corda está amarrada do início ao fim representando o One Piece que se conecta ao mundo inteiro e claro, a chave para usar ele na totalidade uma coisa que vale mencionar no original japonês, quando citam o tesouro One Piece a fala é frequentemente acompanhada por uma sequência adicional de texto muito misteriosa que se traduz apenas uma parte traduzido fica como o grande tesouro Hito Tsunagi ou no original Hito Tsunagi no Dai Hihou e isso é maravilhoso por que que não se traduz o Hito Tsunagi? porque galera, no japonês você tem diversas interpretações diferentes para esse nome sim, assim como o Lough Tale permaneceu sendo chamada de Raftel por mais de 20 anos nós ainda não sabemos o que o One Piece realmente significa porque o significado exato de Hito Tsunagi ainda não foi esclarecido pelo Oda há três leituras possíveis aqui que chamam mais atenção uma tradução mais ou menos literal de uma peça, o One Piece outra possibilidade de Hito Tsunagi é que significa um mar em paz e por fim, a mais emblemática nesse momento a interpretação do tesouro Hito Tsunagi sendo traduzido literalmente como a corda que une todos os homens no capítulo 1122 tivemos a primeira aparição de Joy Boy o primeiro pirata da história e descobrimos não só que ele é um monstro poderoso como nunca antes visto mas também que ele é bondoso e se importa com os seus nakamas ele sabia que ele morreria porque ele era humano e sabendo que seu tempo era finito Emmett, seu amigo robótico, viveria muito mais tempo sozinho por ser feito de metal, o que o deixaria viver por eras e eras só que Joy Boy, preocupado, deixou um presente ao seu amigo uma corda com um nó nele e Joy Boy colocou o seu haki mais poderoso quando o nó foi desatado nos tempos atuais a liberação foi tão poderosa que dividiu os céus, obliterou os Gorocês de Egghead e foi um feito único considerando que nem o Luffy no Gear 5 causou danos suficientes em um único Gorocê pra fazer isso o mais próximo que o Luffy chegou foi arremessar um deles pra longe da ilha mas nem perto, nem arranhando o que a corda de Joy Boy fez então temos a corda do início ao fim no logotipo a corda de Joy Boy e o tesouro que em muitos dos seus significados é dito por ser a corda que une todos os homens tentando achar qual o significado de cordas e a escolha do Oda pra essas entrelinhas tão poderosas é impossível não direcionar a nossa atenção para algo algo trançado assim como uma corda algo que vem de 800 anos atrás do primeiro Rei Pirata o chapéu de palha bom, o chapéu de palha sempre teve um propósito grandioso pra representar inicialmente a vontade de Gold Roger ou então para o amanhecer por vezes Oda desenhou o sol nascendo e criando esse efeito magnífico de parecer um chapéu de palha sobre o mar por conta disso, todo fã nota imediatamente que o chapéu de palha não é só um adereço ele tem uma importância, ainda mais quando um chapéu idêntico mas gigantesco foi mostrado nas câmaras congeladas de Musama agora o legal de tudo vem quando notamos que o chapéu de palha de Joy Boy viajou por séculos, assim como a fruta de Nika esperando o momento de retornar para o Joy Boy dessa era e olha que legal galera, muitos talvez nunca viram isso daqui eu sempre imaginei que quem inspirou Gold Roger a virar um pirata foi o Nolan o explorador de 400 anos atrás as histórias de Nolan e o explorador eram sempre de grandes aventuras mas que acabaram soando como grandes mentiras ele contava suas histórias no seu vilarejo mas depois disso notem que um livro deturpando ele como mentiroso foi lançado ao mundo mas as pessoas que escutaram isso em primeira mão guardaram as histórias como verdadeiras lendas épicas a história de Nolan inclusive é muito parecida com a do nosso mundo real de Francisco de Orellana um conquistador espanhol que alegou ter encontrado Eldorado, a cidade de ouro muitos pensaram nisso como sendo uma mentira estúpida mas houve outros que acreditaram nela e perseguiram esse mito inclusive nos dias de hoje é comum você ver pessoas procurando ainda por Eldorado agora imagine uma criança escutando a verdadeira história de Nolan ele ficaria intrigado com ela, com todas as aventuras que os mares poderiam oferecer e eu acredito que o Roger possa ser uma dessas crianças porém a parte central dessa conexão de Nolan e Roger não está nos dois pois é, e sim em uma pessoa que escutava a história de Nolan com muita atenção e com um sorriso no rosto quando você olha para o Nolan contando sua história você pode notar algo mágico um garoto que possui um chapéu de palha e eu acredito que essa pessoa de 400 anos atrás foi um dos donos do chapéu de palha de Joy Boy e retransmitiu não só os contos de Nolan mas também a vontade do primeiro pirata geração por geração até chegar em Gold Roger agora vamos falar de um aspecto misterioso do chapéu de palha ele sofre danos, beleza, ele foi rasgado pelo bug então sabemos que ele não é feito de nenhum material indestrutível mas tem uma coisa que não faz muito sentido no chapéu ele não muda o seu tamanho quando o Luffy usa os seus poderes de borracha no SBS 24, o Oda explicou que os poderes de Akuma no Mi eles se estendem através das roupas e acessórios que os usuários estão usando para que eles não fiquem pelados ou seja, por isso que o Akai Nuno queima sua roupa né os poderes se estendem às roupas mas curiosamente, não ao chapéu de palha eu gosto muito dessa cena aqui no capítulo 1108 notem que tudo que o Luffy veste muda de tamanho com ele no Gear 5 gigante mas curiosamente e apenas o chapéu de palha permanece no seu tamanho original e essa perspectiva usada pelo Oda é justamente para olharmos para a única coisa imutável dessa cena o chapéu de palha agora olha que legal sabemos que Joy Boy tinha um chapéu que presumimos ser o mesmo que o Luffy tem hoje impossível não conectar isso né Joy Boy também deixou um tesouro que fez Roger rir mas será que o tesouro que causou o ataque de Rizos ou o momento? sabemos que os piratas Roger encontraram o One Piece mas não conseguiram obtê-lo em sua totalidade e uma das coisas era obviamente a falta das armas ancestrais mas e se faltou algo mais? e se faltou a chave para acessar o One Piece totalmente? a chave para o One Piece obviamente se torna o chapéu de palha e essa é uma teoria que quem está aqui no canal sabe que eu sempre falo isso só que sempre ficou muito no campo da conjectura né as coisas mudaram muito ao notar que Joy Boy tinha um chapéu e a revelação de Imu e do chapéu de palha gigante trancado em uma cela elevou esse objeto de uma mera metáfora visual do tema da série a possivelmente uma ferramenta ativa para toda a história a cena de Imu nos disse que o chapéu de palha não é importante apenas para a história como um símbolo não, há muito mais por trás dele há algo que ainda precisamos descobrir e eu acho que eu consegui chegar nessa descoberta agora coloque-se você no lugar do Roger você possuiu a chave do tesouro por toda a sua vida você navegou para a jornada mais importante da sua vida e possivelmente de toda a história até agora e você é o único que pode completá-la por quê? porque você é o único com o chapéu de palha esta é a sua história este é o seu destino mas então você chega na última ilha e descobre a verdade você não pode pegar o One Piece porque a chave está na cabeça de um jovem Shanks e ele não está com você você sabe que sua doença terminal não permitirá que você faça outra jornada uma segunda vez essa era a sua única chance e o que resta? nada além de rir da situação sim, por que não? afinal, é bem engraçado, não é? essa versão do riso de Lough Tale Roger chegou a Lough Tale e provavelmente descobriu sobre o século perdido e o tesouro One Piece mas ele precisava do chapéu de palha que acabou ficando com Shanks e por isso não abriu o One Piece Roger deixou Shanks para cuidar do bug então, embora ele tenha encontrado o tesouro lendário ele provavelmente não conseguiu abrir porque ele precisava da corda que une todos os homens essa também é provavelmente a razão pela qual o Shanks chorou depois que o Roger voltou porque o Roger deve ter rido e contado para ele que ele viajou muito longe e chegou tão perto de encontrar o One Piece mas o chapéu de palha não o favoreceu o chapéu de Joy Boy também sabia que ainda era muito cedo e agora temos Luffy vale aqui um trocadilho, né? Monkey pode soar como Moon Cay em inglês, chave da lua? talvez, né? mas a parte mais gritante para mim sobre o chapéu de palha sendo uma chave veio, claro, da série favorita de Itiro Oda misteriosas cidades de ouro nessa série o protagonista um jovem chamado Esteban o filho do sol que certa vez acabou sendo salvo no mar em sua infância por um respeitado marinheiro que prometeu levar em suas aventuras pelo mar seu nome era Mendonça e ele se tornou o Shanks de Esteban e este Shanks aqui deu a Esteban um amuleto de grande relevância um medalhão do sol um objeto semelhante em vários aspectos ao chapéu de palha que o nosso Shanks verdadeiro passou para Luffy One Piece Esteban ao passar por todas as suas aventuras finalmente chegou na sua versão de Loftail um reino tão avançado que caiu para uma guerra ancestral só que ele se depara com uma porta trancada e é quando descobrimos que a cidade nunca foi acessada por séculos tudo porque o amuleto que o Shanks deu a Esteban era a chave para acessar a cidade de ouro e o seu tesouro perceberam as conexões aqui? o chapéu de palha vai ser a versão do medalhão do mundo de One Piece na história de Esteban uma vez que os nossos protagonistas chegaram à cidade de ouro e abrem os portões com sua chave isso aqui é em samba, tá bom galera? inicialmente não vemos nada além de um fundo que vai soar familiar um mar dourado se abrindo e esse fundo é quase o mesmo que vemos no primeiro encerramento de One Piece a música desse encerramento se chama Memories a bomba disso tudo Memories é a mesma música que ouvimos no momento que o Roger chegou em Loftail sim, eles pegaram Memories uma música de quase 30 anos do primeiro encerramento presente no primeiro episódio de One Piece e usaram na chegada de Roger e é impossível não ligar as duas cenas dessa série lembra que falamos do chapéu não mudar de tamanho? por que? ele tem haki atado nos seus nós com uma corda de Emmett? pode ser sim ele não torna indestrutível mas pode ter o chapéu servindo de chave pode ter uma cena muito emblemática do Luffy tendo que desfazer os nós do seu chapéu para acionar o One Piece a corda que liga todos os homens talvez o haki o espírito de todos do reino antigo estão presos em cada fio de palha e tenhamos a cena do Luffy desfiando e desfazendo o chapéu de palha uma cena bem emocionante convenhamos isso é legal né porque o Luffy todo esse tempo carregou a vontade do mundo nas suas costas a corda que une todos os homens e agora eu entendo a fala final do Barba Branca o momento em que ele diz que algum dia carregando o peso de todas essas gerações em suas costas um homem aparecerá para desafiar este boom muito legal né galera antes era uma coisa só na cabeça headcanon chapéu de palha machaca vai funcionar aqui né vai colocar o chapéu vai virar não faz sentido mas descobrindo que dá para emburrar aqui em um nó em uma corda faz muito sentido que talvez o chapéu tenha em cada um dos seus fios a vontade do reino antigo para fazer acionar o tesouro One Piece imagina que cena belíssima o Luffy dando o chapéu para o Shanks ele falando não é seu aí o Luffy vai e desfia o chapéu de palha desfaz ele um grande símbolo da série convenhamos vai ser uma cena muito emocionante mas que vai fazer o tesouro One Piece acionar legal para caramba né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se conseguir fazer mais alguma teoria sobre isso aí ou gostou do vídeo deixa um like manda teoria aqui nos comentários eu gosto de ver o que vocês pensam até a próxima valeu por assistir fui Tchau 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 Tchau